Música Olá, Pai do Senhor Jesus, você que está conosco aqui no canal da Escola Teológica Xemar, eu tenho um pedido muito especial a lhe fazer, se você ainda não é inscrito no nosso canal, pare um momentinho agora, se inscreva no nosso canal, você que vai assistir essa aula, eu tenho certeza que será abençoado, então já deixe aí o seu joinha, não deixe também de comentar, fazer uma pergunta, uma teologia, uma crítica, fique à vontade e também compartilhe o nosso conteúdo, para que a gente possa abençoar outras vidas em muitos outros lugares. Nós vamos dar início agora a aula de Bibliologia, a Doutrina das Sagradas Escrituras, e eu tenho certeza que essa aula vai abençoar a sua vida, portanto, sem mais delongas, vamos à aula, Bibliologia. Amém, meu irmão, nossa paz, do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, a todos, nós também estamos conosco aqui nesta noite, os alunos que presencialmente estão a cada quarta-feira conosco para estudar a Palavra de Deus, cumprimento e dou bem-vindo também aos alunos que nos acompanham à distância, seja agora na transmissão ao vivo, seja depois na gravação, até um alô especial aos alunos lá de Nova Orleans, fizemos uma aula essa madrugada passada, o fuso horário lá é de três horas de diferença, então, oito e meia da noite lá, onze e meia da noite aqui, a gente falou um pouco até uma da manhã, a gente tem uma turma abençoada lá, e a madrugada passada estivemos juntos, um abraço aos nossos alunos que estão sempre nos acompanhando lá em Nova Orleans, permitindo o Senhor, em julho estaremos lá para mais uma jornada teológica, vamos falar de escatologia para os nossos alunos de lá de Louisiana. Bom, irmãos, aos que estão acompanhando, chegamos hoje aí no capítulo 7, apenas relembrar antes de orar, nós vamos orar já já, mas apenas relembrando que nós já vimos, além da introdução, nós já vimos aí sobre a divisão das escrituras, já vimos sobre a harmonia entre os dois testamentos, já falamos sobre a autoridade das escrituras, tratamos na semana passada sobre a sua inspiração, sua inerrância, e finalizamos a semana passada tratando da formação do cânon sagrado. Então, a partir desse instante, após a oração, entraremos aí no capítulo 7, falando sobre Jesus, que é o assunto principal das sagradas escrituras. Vamos nos colocar, então, sobre os pés, orar, apresentar a Deus a aula dessa noite, eu creio que será mais uma aula abençoada, mais um encontro edificante para todos nós, tem sido essa a minha oração, meu clamor a Deus, e eu acredito que mais uma vez o Senhor nos ouvirá e nos abençoará aqui neste nosso encontro da aula dessa noite. Querido Deus e Eterno Pai, mais uma vez nós a Ti elevamos a voz em oração, agradecidos pelo dia que passamos, pela bênção do Senhor sobre cada um de nós. Eu te louvo pela vida de cada aluno, pela disposição, pelo entusiasmo, empenho, a dedicação, a vontade ardente de aprender mais a Tua Palavra, e por terem estado, ó Pai, a cada semana, se desprendendo de outras atividades, se dispondo a estar aqui, assentado, para aprender mais da Tua Palavra. Eu reconheço que isso é um milagre do Senhor, só o Senhor pode gerar nos nossos corações esse desejo ávido por aprender mais de Ti. E eu peço que o Senhor abençoe, que não seja vão essa nossa reunião, esse nosso encontro, essa nossa aula, mas que o Teu Espírito tenha liberdade total para agir enquanto ministramos a Tua Palavra, abençoando, nos fazendo entender, abrindo a nossa compreensão, iluminando o nosso entendimento, enriquecendo a nossa fé. Nós precisamos do agir do Teu Espírito, sem Ele nada fazemos, sem Ele nada podemos. Mas com Ele, ó Pai, nós certamente seremos grandemente abençoados para a glória do Teu nome. Nós rogamos a Ti, em o nome do Senhor Jesus, o qual é o assunto principal das Escrituras, é no nome dEle que nós oramos. Amém. Página... Eu não sei se o seu material vai estar como o meu, estou usando ainda uma versão antiga, no meu aqui está 32, mas independente, é o capítulo 7. Jesus é o assunto principal das Escrituras. Eu vou seguir aqui com os slides, mas o que eu estiver passando aqui nos slides será exatamente o conteúdo que os irmãos têm aí no vosso material. É apenas para fins didáticos, para facilitar o meu acompanhamento e os meus apontamentos que irei fazer. Então vamos lá. O textuário deste capítulo está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Palavras de Jesus. Ele orientou dizendo, examinai as Escrituras. É uma ordem. Isso aqui é uma ordenança de Jesus a todos nós. Examinar, estudar, meditar. Mais do que isso, pesquisar de forma profunda, acurada, as Escrituras. E aí o Senhor afirma de forma categórica. Porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna e ainda segura. São elas que de mim testificam. Então o Senhor Jesus está afirmando que as Escrituras, a Palavra de Deus fala dele, testifica dele. O assunto das Escrituras é Jesus. E é isso que nós vamos ver no capítulo 7. A Bíblia fala o tempo todo sobre Jesus. Todo estudante da Bíblia deve procurar Jesus em cada estudo que fizer na Bíblia. Independente se é no Antigo Testamento, no Novo, se é nos livros históricos, poéticos, proféticos, pentateuco. Independente de que porção das Escrituras esteja estudando, procure por Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo lhe ajudará a encontrar a pessoa de Jesus no seu estudo. Ele está afirmando. As Escrituras falam dele. O assunto principal é ele. A Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria. Se por um lado foi inspirado por Deus, por outro, não podemos nos esquecer de ter sido escrita por homens que estiveram sob a inspiração e supervisão do Espírito Santo. E aí eu relembro o conceito ou os conceitos que estudamos na semana passada, os dois conceitos aceitáveis quando o assunto é a inspiração das Sagradas Escrituras, é a inspiração plenária, verbal e a orientação dinâmica. Então vamos sempre nos lembrar que os escritores sagrados foram inspirados através desses métodos, plenária, verbal e orientação dinâmica. É por isso que, ao lermos as Sagradas Escrituras, ouvimos Deus nos falar de maneira única e singular, pelos lábios dos santos profetas e apóstolos. Então, a Bíblia é um livro, ela é de dupla autoria, acabei de dizer, a inspiração é divina, a escrita é humana. Mas o assunto é sobre Deus. O assunto é sobre a redenção. O assunto é sobre o grande plano da redenção da raça humana, que, óbvio, passa por Jesus. Não existe redenção sem Jesus. Logo, o assunto principal é Jesus. É um livro sobre Deus. Quando você lê, é interessante, quando você lê o livro de Gênesis, o livro de Gênesis não é sobre Adão, é sobre Jesus. Não é sobre Abraão, Isaac e Jacó. É sobre Jesus. Não é sobre Noé, não é sobre José. É sobre Jesus. O Êxodo não é sobre Moisés, Arão, Miriam. É sobre Jesus. Levítico não é sobre sacerdotes, leis, ofertas, sacrifícios, festas. É sobre Jesus. E eu poderia falar aqui, Números não é sobre espias. É sobre Jesus. E por aí vai, Josué é sobre Jesus. Ruth é sobre Jesus. Falaríamos todos os livros, como vamos falar. Toda Bíblia, o assunto é Jesus. Portanto, irmãos, o pregador das escrituras, que consegue ler um texto da Bíblia, falar uma hora e não falar de Jesus, olha, ele tem que fazer um esforço muito grande, um esforço descomunal para pregar uma hora, usando como base um texto da Bíblia, e conseguir falar sobre tanta coisa, fala sobre riqueza, fala sobre prosperidade, fala sobre bênçãos, fala sobre muita coisa, mas não falar sobre Jesus é um esforço extraordinário. A palavra de Deus, de fato, é uma só. Os estilos, porém, são os mais diversos, pois o Espírito Santo inspirou e capacitou, nós já falamos sobre isso, cerca de 40 diferentes autores, barra escritores, a fim de que, num período de aproximadamente 1.600 anos, nos produzissem este que é o livro dos livros. A supervisão do Espírito Santo foi uma obra fantástica, extraordinária, usando pessoas distintas, em épocas distintas, em lugares distintos, com conhecimentos distintos, para falar sobre um assunto só, Jesus. Nos primórdios da humanidade, Deus se revelou ao homem através de suas obras, isto é, a criação. Porém, segundo o seu divino propósito, chegou o tempo em que ele desejou alcançar o homem com uma revelação ainda maior, o que o fez de forma dupla. Vamos falar já na sequência. Mas é um assunto que a gente já tratou e vamos falar constantemente. A revelação de Deus é progressiva. Deus vai se revelando progressivamente. A revelação dele iniciou de forma muito sutil, simples. Deus começou a se revelar por intermédio da criação. Deus se revelou através da criação. Deus falava com o homem de forma distinta. Muitas vezes, se você ler o Gênesis, Deus falava com Abraão, Isaac, e Jacó, principalmente, através de sonhos. E isso aqui é interessante, irmãos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, embora a gente vá aprofundar quando o tempo chegar, o momento oportuno, mas só para você considerar. Não sei se vocês sabem, talvez alguns saibam, quem escreveu o livro de Jó. Os irmãos sabem quem escreveu o livro de Jó? Foi Moisés. Moisés é o escritor do livro de Jó. Às vezes, quando alguém pergunta, aquelas perguntas meio que em caráter de pegadinha. Quantos livros Moisés escreveu? A gente já automático, cinco livros, a gente já pensa no Pentateuco. Na verdade, seis. Moisés foi escritor também do livro de Jó. E, pelo menos, um dos salmos, um dos, foi escrito por Moisés. Mas Moisés escreveu o livro de Jó. A época em que Jó viveu, nós vamos estudar isso detalhadamente lá, mas vocês podem acreditar no que eu vou aqui antecipar. Jó viveu na época dos patriarcas, aquele período Abraão, Isaac e Jacó. Então, o tempo de vida de Jó, se nós fôssemos organizar cronologicamente, ele estaria ali entre Gênesis 12 a Gênesis 37. É ali que está o tempo de vida de Jó. Ele viveu naquela época. Logo, quando Jó viveu, não existia Bíblia. Até porque quem escreveu o livro de Jó foi quem mesmo? Que só vai nascer muito tempo depois. Lá em Êxodo, capítulo 2. Não havia Bíblia quando Jó existia. Mas ele era um homem fiel a Deus. Que revelação Jó tinha de Deus para ser tão fiel a Deus? Não tinha Bíblia. Ele tinha uma revelação muito simples, muito pequena de Deus. Ele vai, inclusive, verbalizar isso no final do seu livro, dizendo, eu te conhecia como? Você já parou para pensar, irmãos, que um dos maiores modelos bíblicos, se não um dos maiores modelos de toda a história da humanidade, um dos modelos, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo, um dos modelos de maior fidelidade a Deus na história da humanidade, foi alguém que conhecia Deus de ouvir falar? Pensa na implicação disso que eu estou lhe dizendo. Alguém que conhecia Deus assim de ouvir falar é um dos maiores modelos de fidelidade a Deus da história da humanidade. Aqui já mandou embora um caminhão de desculpa que nós damos para não ser fiel. Jó era fiel conhecendo a Deus de ouvir falar. E aí, no final do seu livro, ele vai dizer, agora sim os meus olhos te veem. Então, imagina o nível de fidelidade que terá esse homem a partir de então que os seus olhos estão contemplando a Deus. Por que eu estou trazendo aqui a experiência de Jó? Nós estamos falando de revelação progressiva. Deus vai se revelando progressivamente. Nós queremos conhecer coisas profundas de Deus, mas ainda estamos pecando em ser fiéis nas revelações pequenas. Deus te revela algo simples. Você não consegue ser fiel nesse simples que Ele te revelou. Como é que você quer uma revelação maior? Isso significa atrair mais juízo sobre a sua vida. Se Deus te dá uma revelação pequena e você está embaraçado com essa revelação pequena, uma revelação maior significa aumentar juízo sobre você. Então, a gente tem que se preocupar sempre em ser fiel com o que a gente já conhece de Deus, andar de acordo com o que a gente já conhece sobre Deus, buscar ser fiel em tudo aquilo que Deus já nos revelou, para que Deus nos dê, então, revelações maiores. A história da humanidade foi assim. Apesar dos altos e baixos, muita gente vivendo contra a vontade revelada de Deus, mas sempre houveram pessoas fiéis, fazendo com que a revelação de Deus se ampliasse. Então, Deus começou se revelando por meio da natureza, e depois Ele amplia a sua revelação de forma dupla, através da Bíblia, que é a palavra escrita e o ápice, o máximo da revelação de Deus, Cristo, o Logos, a palavra viva. Então, o máximo da revelação de Deus se chama Jesus. Deus se revelou plenamente à humanidade na pessoa bendita do Seu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Ali é o máximo da revelação de Deus. Começou pequena, natureza, através de sonhos, através de visões, através de, algumas vezes, Deus falando, através de verbalização de profetas. Aí ela chega a essa revelação extraordinária, extraordinária, o livro de Deus. Por quê? Porque está revelando a mente de Deus, a vontade de Deus, o ser de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus. Está revelando quem é Deus. Então, o livro de Deus, através da escrita, nós estamos conhecendo quem é Deus. E aí, finalmente, a palavra se faz carne. O verbo se fez carne. Deus se fez homem. Nós chegamos, então, ao ápice da revelação de Deus. Em Cristo, nós temos a completude, o máximo da revelação de Deus. Não existe nada maior, em termos de revelação de Deus, do que a pessoa de Jesus. Por isso que a Bíblia vai falar o tempo todo de Jesus, porque Ele é o máximo, o centro, o que há de mais amplo de revelação de Deus. E Ele diz isso o tempo todo. Eu vim para que vocês conhecessem o Pai. Eu vim revelar o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele veio para revelar toda a divindade. Alguém poderia ficar confuso? Calma, a gente está falando do livro de Deus. Depois a gente vai entrar na tríade da divindade. Próximo livro é a doutrina de Deus, propriamente estudando sobre o Pai. Na sequência, a doutrina de Cristo, estudando sobre o Filho. Logo depois, pneumatologia, estudando sobre o Espírito. E a gente vai entender um pouco melhor essa dinâmica da trindade. Mas, por enquanto, nós temos que entender o que foi registrado pelo apóstolo Paulo lá em Colossenses. Que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, alguém sabe completar? Da divindade. Toda a plenitude da divindade se revela em Cristo. Por isso que ele, quem quer conhecer toda a plenitude da divindade, só tem um caminho. Que, na verdade, não é um. É o. O artigo aqui não é indefinido. Se a gente pensar em um, pode ter outro. Não é um caminho. É o. Quando a gente coloca o artigo definido, nós estamos deixando claro a exclusividade. Só existe Jesus, o caminho. Então, aqui é o máximo da revelação. Cristo, a revelação que Deus fez de si mesmo, centraliza-se em Jesus Cristo. Ele é o Logos de Deus. Eu vou falar sobre essa palavra grega, Logos, que é traduzido muitas das vezes na nossa Bíblia como verbo. Ele é o verbo vivo, o verbo encarnado, que revela o Deus eterno em termos humanos. Irmãos, é o maior milagre. E, acho interessante, uma frase do saudoso pastor Billy Graham, uma frase muito famosa dele, ele disse assim, o maior feito da história da raça humana não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado na terra, foi Deus ter se feito homem e ter vindo habitar entre nós. Enquanto o homem está querendo ir para lá, Deus está querendo vir habitar conosco. E fez isso na pessoa de Jesus. Encarnando o verbo, se fazendo carne e habitando entre nós, junto conosco. É o nome de Jesus, um dos nomes dele que o profeta revela é Emmanuel. Que traduzido é? Vocês sabem hebraico, não é? Emmanuel. Eu perguntei a tradução, vocês disseram. É a tradução hebraica para Emmanuel. Deus conosco. Jesus, portanto, é Deus conosco. Então, esse é o maior milagre. A encarnação. Deus se fazendo homem. Às vezes, eu uso algumas expressões que tem gente que acha que é exagero da minha parte. Não é exagero. Talvez eu ainda esteja sendo modesto. Se você pensar em um ser humano se transformando em um inseto, isso ainda é menos diminuído para o ser humano do que Deus se transformar em homem. Muito. Foi muito mais humilhante Deus se transformar em homem do que um ser humano fosse se transformar em um inseto. Irmão, a distância entre Deus e o ser humano é bilhões de vezes maior entre o ser humano e o inseto. E Deus teve que se apequenar tanto, 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 tanto para se fazer homem. E foi ao extremo, se fazendo obediente até a morte, morte de cruz. Isso foi o máximo da humilhação. Portanto, qualquer nível de humilhação que Deus peça de qualquer de nós é muito pequeno perto da humilhação que Ele enfrentou para se revelar a nós. Para se fazer conhecer por qualquer um de nós. Quando você, às vezes, diz eu estou sendo muito humilhado. Não, não está sendo muito humilhado, não. Isso é força de expressão nossa. Ah, o irmão não me apertou a mão quando eu entrei na igreja. É muita humilhação para mim. Ah, já tem dois domingos que o pastor não me dá a oportunidade. Eu sou humilhado demais naquela igreja. Meu Deus. Esse é o nosso nível de humilhação. Vai por aí afora. Isso aí que a gente diz que está sendo humilhado. Irmão, humilhação é Deus se fazer homem. E por que foi necessário esse grau tão grande de humilhação? Para que a gente pudesse conhecê-lo. Porque seria impossível nós conhecermos Deus se Ele se revelasse como Ele, de fato, é. Em Sua majestade e glória. Isso está reservado para um momento futuro. Os fiéis vão ter essa oportunidade. Mas não será possível nesse corpo. Por isso, esse corpo precisará passar pelo processo de glorificação, transformação. Corruptível e se revestir de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, para que possamos entrar na presença de Deus e conhecê-lo como Ele é. Como ainda não é possível a gente estar lá, nesse corpo, Então, qual foi o caminho que Deus achou? Ele assume o nosso corpo e vem estar conosco. Estou falando de coisa tremenda aqui, irmão, de revelação de Deus. A Bíblia vai falar tudo isso aqui. Então, o máximo da revelação é Jesus. Se você quer conhecer Deus, você tem que conhecer Jesus. Se você quer saber mais sobre Deus, tem que saber mais sobre Jesus. Se você quer conhecer muito sobre a Bíblia, por isso que eu disse, procure Jesus. Porque ali está o máximo da revelação de Deus. Cristo. Ele é a plenitude da revelação da divindade. O Logos é identificado como a palavra de Deus na criação. E também com sua palavra autorizada. Ou seja, a lei de Deus para a humanidade. Quando a gente usa esse termo, agora estamos falando grego, Logos, que pode ser traduzido por palavra, ou verbo. Verbo é porque é uma palavra de ação. Geralmente, na nossa comunicação, quando nós vamos construir uma frase, uma expressão, o verbo é aquela palavra que dá a ação. que faz ter sentido uma frase. Então, é o verbo. Jesus, como palavra, que palavra seria? Ele é o verbo, porque ele é a palavra em ação. Todas as vezes que Deus dizia, haja luz, ele estava usando a palavra. E o verbo? O verbo de ação. O verbo para trazer a existência. Não é o verbo ajar, não. Existe o verbo. Mas o verbo para que pudesse vir trazer a existência, algo que não existia. E quem é que fazia acontecer? Quem é que fazia existir o que não existia? Todas as coisas foram feitas por quem? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele que fez tudo. Então, todas as vezes que o pai dava a palavra, liberava a palavra, quem é que agia? Quem é que fazia acontecer? Jesus. Ele é o agente criador. Ele é o agente da criação. Hebreus vai explicar muito bem isso. Nele se concentra toda a obra da criação. Porque dele, por ele, para ele, foram feitas, complete você glória, após a ele, eternamente amém. Está lá em Romanos 11, a partir do versículo 33. Porque dele, por ele, para ele, tudo, irmão, centraliza na pessoa de Jesus. Tudo, toda a criação, toda a revelação. Irmão, espero que quando a gente terminar essa aula, que você saia um pouquinho amando mais Jesus, do que quando chegou. Você saia daqui mais entendido de quem é o Senhor Jesus. Ele é o verbo. Fica-se subjetivo. Ele é o agente da criação. Ele é a grande revelação do Pai. Ele é aquele por quem todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas. A razão da sua existência é por causa dele. Você existe por causa dele, para ele, para a glória dele. As pessoas que não compreendem isso é que vivem com crise de identidade. São as três grandes interrogações do ser humano. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Sabe quais são as três respostas para as três perguntas? Jesus, Jesus, Jesus. De onde eu vim? Responda aí. Por que eu estou aqui? Por causa? E quando tudo terminar, a gente vai para onde? Aí você fala assim, eu vou para o céu. Não é para o céu não, a promessa é para que onde eu estiver, se ele estiver no céu, a gente está com ele no céu. Quando ele vir para a terra, reinar no milênio, você vai ficar no céu com Jesus vindo para cá? A promessa é estar com ele, o tempo todo com ele. Você foi criado por ele, você existe para ele, e quando tudo aqui acabar, você vai voltar para ele. Crise de identidade, você resolve aí, não precisa nem mais ir no psicólogo, já está curado. Só começar a dedicar a sua vida para a glória de Jesus, ela vai ter sentido. Se estava sem sentido até o início dessa aula, você estava centralizando em coisas passageiras, terrena, efêmera. Agora você já está começando a compreender Jesus, Jesus, Jesus. O tanto que eu falar de Jesus aqui ainda é pouco, irmão. Se a gente varasse aqui a madrugada toda e eu fosse falando Gênesis, Apocalipse, a Jesus, não chegaria a um décimo, a um centésimo, é muito pouco. Então eu preciso falar algumas coisas. Embora pareça ser redundante, repetitivo, estou sendo, não, estou falando pouco. A Bíblia toda fala sobre ele. O Logos, palavra proferida à viva voz, que expressa uma concepção, uma ideia, é a mente de Deus sendo expressada, é a vontade de Deus, é o intento de Deus, é o desejo de Deus sendo materializado. Logos é um decreto, é um mandato, é uma ordem de preceitos morais dados por Deus. Esse é o significado de Logos. Temos ainda que Logos trata-se da revelação imutável, eterna e absoluta de Deus transmitida aos homens. Então Logos é a palavra tanto escrita quanto viva. Tanto a Bíblia, para traduzir em miúdos, pode-se aplicar o Logos tanto à Bíblia quanto ao Senhor Jesus. A palavra escrita e a palavra viva. É o verbo encarnado. Prosseguindo aí. O apóstolo João deixa a nossa imaginação atônita quando introduz o Logos eterno, a palavra eterna, criador de todas as coisas, o próprio Deus, como o verbo que se encarnou a fim de habitar entre a sua criação. O verbo é o apóstolo João que vai começar a escrita do seu livro, do seu livro do Evangelho. Se você puder abrir aí. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1. Tem alguém aí que tem a Bíblia na tradução King James? Não? Então, deixa eu melhorar a pergunta aqui. Se ninguém tem aí a Bíblia na tradução King James, a segunda pergunta, então preste atenção aqui. Alguém terá? Ah, agora você acordou, mas não é hoje não, é quarta-feira que vem, tá? É só para mostrar aqui. Quarta-feira que vem, a gente vai fazer um sorteio no final. Mas alguém tem? Quem é que tem ela aí? Tá aqui, o Mateus tem. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Alguém sabe de qual Gênesis 1, 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha como é que começa o Gênesis. No princípio. Olha como é que começa o Evangelho de João? No princípio. Isso não é por acaso. O leitor do Evangelho de João, o judeu, quando ele começa a ler no princípio, já remete logo, opa, quem João vai falar aqui é o mesmo de quem a Torá fala no começo de tudo, no princípio. Que eu não vou falar agora para vocês também, senão a aula não vai terminar nunca. Na verdade, no princípio é o nome que nós chamamos de Gênesis, mas o judeu não chama o livro de Gênesis de Gênesis. Ele chama de no princípio. Que é as primeiras expressões que aparecem. Então, quando João fala isso, ele já está remetendo não só a primeira expressão, mas já está remetendo a primeira revelação de Deus. Já para chamar atenção, para fazer essa conexão. Porque a proposta de João na escrita do seu Evangelho é deixar claro, cristalino, que Jesus é Deus. Era dificuldade que ele estava encontrando nos seus dias. Algumas pessoas não criam que Jesus era divino. E aí, como é que ele inicia o seu livro de Evangelho? Dessa forma. Se você quiser, rapidinho, ir lá na primeira epístola de João, capítulo 1, só passando o dedo até lá, no finalzinho da Bíblia, você chega no Apocalipse, retrocede Judas, terceiro João, segundo João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Olha como ele começa. primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio? Isso aqui nem é acaso, não, tá, irmão? João só começa assim. Gênesis 1, no princípio. João 1, no princípio. Primeira João 1, o que era desde o princípio. Isso aqui é para revelar a eternidade. Eu vou avançar, mas vamos lá, King James, por favor. Como é que está aí? João 1, 1. Evangelho. Aí está a primeira epístola de João, mas agora vamos lá de novo no Evangelho, escrito por João, capítulo 1, versículo 1. Só para que vocês percebam, a tradução King James traz a palavra. A nossa Bíblia traz o verbo. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Já expliquei. É a mesma coisa. Logos. Pode ser traduzido tanto para verbo, tanto quanto para palavra. Se você ficou com a sua Bíblia lá na primeira epístola de João, vou te mostrar um pouquinho mais para frente, então, no Apocalipse. para revelar Jesus aqui de uma forma bem ampla. Vou voltar já já para o Logos. Apocalipse 19. Vai procurando aí, eu já vou começar a ler. Versículos 12 e 13. Está se referindo a Jesus e diz assim, os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é? Está aí. O verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos de Deus. Todas as vezes que nós temos esta expressão, estão se referindo a Jesus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, quem é a palavra de Deus? Está vendo aí como é que o negócio é forte, irmão? É Jesus. Se você vai estudar a palavra de Deus, você vai encontrar Jesus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o Logos. Ele é o verbo. Ele se chama por esse nome. Vamos voltar aqui no nosso material. Então, o apóstolo João vai deixar a nossa imaginação atônita. Ele vai mexer com a nossa estrutura intelectual. É necessário espiritualidade para compreender quando ele traz à tona a verdade de que o verbo ou a palavra se fez carne, encarnou. Não é reencarnou. Reencarnar é doutrina espírita. Estamos falando de encarnar, assumir corpo humano. Todos nós encarnamos. Todos nós encarnamos. Quando nascemos, recebemos um corpo. Fomos gerados. Esse corpo foi preparado pelo próprio Deus. Hebreus está escrito que, quando o Senhor Jesus ia entrar no mundo, o Pai preparou um corpo para ele. Isso é a encarnação. Então, é o que está acontecendo. A encarnação. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne, encarnação. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui já é o versículo 14. Essa é a revelação de Jesus. Vamos voltar aí no nosso material. Deixa eu deixar a Bíblia aqui. Deixa eu botar ela aqui embaixo, de lado. Vamos voltar aí no nosso material. Então, aqui na página... A minha está na 33. O verbo vivo tem sido visto, ouvido, tocado e agora proclamado mediante a palavra escrita. Quando, do encerramento do cânon sagrado, o logos vivos de Deus, aquele que é fiel e verdadeiro, está em estado de prontidão no céu, prestes a voltar à terra, como rei dos reis e senhor dos senhores. O texto está aí do Apocalipse 19, já li para vocês. A suprema revelação de Deus acha-se no seu filho. Durante muitos séculos, mediante as palavras dos escritos do Antigo Testamento, Deus havia se revelado progressivamente. Tipos, figuras, sombras e prefigurações desdobravam paulatinamente o plano de Deus para a redenção da humanidade. Depois da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho para revelar o Pai de forma mais perfeita e para executar aquele gracioso plano mediante a sua morte na cruz. Nós vamos explicar isso lá em Cristologia e com riqueza de detalhes. Esse grande plano da redenção. Por que da necessidade da cruz, a encarnação, etc. Toda revelação bíblica, antes e depois da encarnação de Cristo, centraliza-se nele. Se olharmos com cuidado, veremos que, em tipos, figuras, símbolos, profecias, Jesus ocupa o lugar central das escrituras. Isto, além da sua manifestação, como está registrado em todo o Novo Testamento. Cristo é demonstrado em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Vejamos, então, como Cristo é apresentado de forma explícita ou implícita em todos os livros da Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Está aí. Coloquei todos os livros da Bíblia e como Jesus é apresentado em cada um deles. Por favor, não me deixe falar sozinho. Eu pergunto e você completa como Jesus é apresentado em cada um dos livros da Bíblia. Começando, lógico, pelo Gênesis. Como Jesus é apresentado no Gênesis? Cristo é? Cristo é. No livro do Êxodo, Cristo é? No livro do Levítico, Cristo é? No livro de Números, Cristo é? No livro de Deuteronômio, Cristo é o? No livro de Josué, Cristo é? No livro de Juízes, Cristo é? Nosso Cristo é o? E no livro de Ruth, Cristo é o? Nosso pecador. No primeiro livro de Samuel, Cristo é? Nosso pecador. No segundo livro de Samuel, Cristo é? Nosso pecador. No primeiro livro dos reis, Cristo é? Nosso pecador. E no segundo livro dos reis, Cristo é? Nosso pecador. No primeiro livro das crônicas, Cristo é? Nosso pecador. E no segundo livro das crônicas, Cristo é? No livro de Esdras, Cristo é? No livro de Nemias, Cristo é? No livro de Esther, Cristo é o? No livro de Jó, Cristo é o? No livro dos Salmos, Cristo é? E no livro dos Provérbios, Cristo é? No livro de Eclesiastes, Cristo é? No livro de Cantares de Salomão, Cristo é? Maravilha, vamos entrar nos profetas agora. No livro do profeta Isaías, Cristo é? No livro do profeta Jeremias, o? E nas lamentações de Jeremias, Cristo é? Que coisa tremenda, hein? No livro do profeta Ezequiel, Cristo é? E lá em Daniel, quem é Cristo? Maravilha. No livro de Oséias, Cristo é? Agora para você dar aquele glória aí. No livro do profeta Joel, Cristo é? É o batizador da igreja. No livro de Amós, Cristo é? Que era a terra do nosso coração. No livro de Obadias, Cristo é? No livro de Jonas, Cristo é o? No livro de Miqueias, Cristo é a? No livro de Abacuque, Cristo é? No livro do profeta Sofonias, Cristo é? No livro do profeta Ageu, Cristo é? No livro do profeta Zacarias, Cristo é? E no livro do profeta Malaquias, Cristo é? Deixa eu beber água e você respirar para a gente ir para o Novo Testamento, hein? Vamos lá, agora mais rápido aí, mais acelerado, com mais alegria. No livro de Mateus, Cristo é? No livro de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o Evangelho de João, no livro de Atos, Cristo é? Na epístola aos Romanos, na primeira epístola aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, Na epístola aos Gálatas, Cristo é? Que maravilha! No livro, ou melhor, na epístola aos Efésios, Cristo é? Aquele Na epístola aos Filipenses Aos Colossenses A plenitude de Deus, que coisa gloriosa. Na primeira epístola aos Tessalonicenses Na segunda epístola aos Tessalonicenses Na primeira epístola a Timóteo Na segunda epístola a Timóteo Na epístola a Tito Na epístola a Filemon Olha que tremendo agora, na epístola aos Hebreus, Cristo é? Oh glória a Deus Na epístola a Tiago Na primeira epístola de Pedro Na segunda epístola de Pedro Na primeira epístola de João Na segunda epístola de João Na terceira epístola de João Na epístola de Judas Na epístola de João E para fechar com chave de ouro no Apocalipse, Cristo é? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Aí meu irmão Você está sem esboço para o próximo culto aí? Está sem esboço, irmão? Ah, eu queria pregar sobre Jesus Mas estou sem mensagem Está sem mensagem, irmão? Sobre Jesus? Meu Deus É só abrir a Bíblia Qualquer lugar que você abrir Você vai achar uma mensagem sobre Jesus Assim é possível compreender Que a revelação que Deus fez de si mesmo Começou pequena e misteriosa Progrediu no decurso do tempo Chegou ao seu ponto culminante Na encarnação de seu filho Na encarnação do Senhor Jesus Jesus é a revelação mais completa de Deus Por isso Jesus é o assunto central da Bíblia Desta forma, Jesus precisa ser o assunto central nos púlpitos Bem como o personagem central na vida de sua igreja Eu encerro aqui parafraseando as palavras do apóstolo Paulo Ele escreveu o seguinte Rogo-vos, pois, irmãos Lembra na epístola aos romanos Que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Culto racional Vou parafrasear E uma palavra aos pregadores Que estão aqui Todos são pregadores aqui nessa noite Então eu tenho também uma súplica Um rogo, uma petição a vocês Rogo-vos, pois, irmãos Que Cristo volte a ser o assunto central De nossos púlpitos Vamos falar de Jesus no púlpito, irmão Vamos falar Aliás, não vou dizer nem falar menos Vamos falar nada de história De política Falar de tanta coisa que se fala no púlpito E quase nada de Jesus Vamos voltar a falar de Jesus Trazê-lo para a centralidade da nossa mensagem Consequentemente, da vida da igreja A Bíblia toda fala de Jesus Então vamos falar de Jesus nas nossas pregações Capítulo 8 Se no capítulo 7 nós acabamos de ver O que as escrituras falam sobre Jesus No capítulo 8 nós vamos ver o que Jesus tem a falar sobre as escrituras Agora, claro Quando por ocasião do seu ministério terreno Quando ele esteve aqui por 33 anos e meio aproximadamente Algumas vezes ele fez citações às escrituras Fez referência, fez menção O que Jesus tem a dizer sobre as escrituras Começando com esse textuário aqui Mateus 22, 29 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes Errais não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Quem não conhece as escrituras Também não conhece o poder de Deus Os erros são cometidos Pela falta de conhecimento das escrituras Irmãos Vou voltar ao exemplo que eu dei O Jó poderia justificar a falta de conhecimento Ele conhecia de ouvir falar Essa expressão conhecer de ouvir falar Não tem muito a ver com a expressão que nós usamos hoje Você conhece fulano? Ah, de ouvir falar Não tinha outra forma de Jó conhecer Deus A não ser alguém falar para ele É isso que ele está querendo dizer Alguém me falou Alguém me contou Ele não tinha o livro, a Bíblia, ele lê Alguém falou para ele sobre Deus Então o conhecimento que ele tinha de Deus Foi o conhecimento que alguém falou Tem um Deus, existe um Deus no céu Criador e tal Uma revelação muito simplória, irmãos Estamos falando lá naquele período E foi suficiente Jó agarrou isso daí, irmão E venceu tudo aquilo que ele enfrentou Lá no final Deus se revelou para ele De uma forma estrondosa Magnífica Agora eu conheço Não é do que alguém me falou sobre Deus Agora é de uma experiência Que eu acabo de ter com Deus E com aquela revelação que ele tinha Ele foi fiel Nós temos tudo para conhecer Muito mais Mas muito mais do que Jó Conheceu sobre Deus Nós temos tudo para conhecer muito mais Se a gente erra É porque a gente não conhece Se não conhecemos É porque negligenciamos É porque fazemos pouco caso É porque não priorizamos O conhecimento das Sagradas Escrituras Não preciso voltar ao exemplo lá do Éden O exemplo do Éden O pecado entra por conta da negligência Sobre o que Deus disse Todo pecado começa com uma negligência A palavra de Deus Todo pecado é uma resposta A seguinte pergunta Como é que foi que Deus disse? E como você vai responder Ao que Deus disse? Se você vai obedecer ou desobedecer Se você vai se enquadrar ou não Se você vai se submeter ou não A raiz de todo pecado É uma ignorância Mas no sentido aqui proposital Ignorar Rejeitar A palavra de Deus E Jesus está dizendo Olha Vocês erram Porque vocês não conhecem A palavra de Deus As Escrituras E também não conhecem O poder de Deus O Senhor Jesus Como nosso rei ressuscitado O Messias de Deus Nosso Salvador e Supremo Mestre Nos fez algumas das mais importantes Declarações Relacionadas com a autoridade E natureza Da palavra de Deus Ainda vou fazer mais um parênteses Antes de prosseguir Todos nós aqui Acreditamos Sem sombra de dúvida Ou sem sombra de variação Que a Bíblia é A palavra de Deus A inerrante A infalível Todos nós acreditamos E nós temos algumas razões Para acreditar Nós temos algumas bases Alguns fundamentos Que nos fazem crer Existem fundamentos racionais Que dão base A nossa fé Na palavra Como sendo de Deus Inerrante Infalível Etc, etc, etc Mas eu vou falar aqui Do principal fundamento O mais importante Se não houvesse nenhum outro Existem muitos Mas se não houvesse nenhum outro E houvesse só esse Que eu vou dizer Já era mais do que suficiente Por que que eu acredito Que a Bíblia É a palavra de Deus Porque Jesus disse Que a Bíblia É a palavra de Deus Preciso de alguma outra coisa Além disso Poderia apresentar Muitas outras Mas Para você é suficiente O fato de Jesus Ter dito Que a Bíblia É a palavra de Deus E é isso que eu vou dizer agora Jesus Ele afirmou Que a Bíblia É claro A princípio Aqui Quando Jesus Fala da Bíblia Ele está falando Do que foi escrito Antes dele No tempo em que Jesus Viveu Ele está se referindo A Gênesis Amalaquias E ele atestou Ele garantiu Que a Bíblia É a palavra de Deus Então Em primeiro lugar Jesus confirma A verdade De que cada palavra Das escrituras É dada por Deus Então Qualquer que se levanta Para dizer contra isso Está se levantando Não apenas contra a autoridade Da Bíblia Mas contra a autoridade Do inspirador da Bíblia E contra a autoridade Daquele que afirmou Que a Bíblia É a palavra de Deus Bom, está encrencado Está todo encrencado Jesus confirma A verdade De que cada Isso aqui A gente volta Aquele conceito Plenária Verbal Plenária Pleno Completude A totalidade Verbal Verbos Palavras Jesus está indo além Cada palavra Foi inspirada por Deus Cada palavra Que está na Bíblia Está porque esta Sempre foi a vontade de Deus Então todos os livros da Bíblia São inspirados Todas as palavras da Bíblia Sem exceção É o que Jesus está afirmando São inspirados Jesus diz mais ainda Já é suficiente dizer Que cada livro da Bíblia Foi inspirado Cada capítulo Cada versículo Cada palavra Só que Olha que ponto Jesus vai Ele vai além A ponto de fazer referência direta A menor letra Um J Literalmente Um Iode Mateus 5,18 A gente já vai ler aí Está na sequência O Iode Correlativo hebraico Da nossa letra I Ou J O menor sinal de pontuação Seria um Tio Olha aqui O Iode Você pode ler no seu material aí A gente acabou de falar aí Porque em verdade Vos digo Mateus 5,18 Está no seu material Em verdade Vos digo o que? Até que o céu E a terra Passem Nenhum J Ou um Tio Se omitirá da lei Sem que tudo seja cumprido Achou aí no seu material? Está escrito isso aí? Confirma? Jesus falou mesmo isso? Trocando em miúdos Jesus está dizendo assim É mais fácil você acordar amanhã Olhar para o céu E não encontrar o céu O céu passou É mais fácil a terra passar Deixar de existir Do que um J Do que um Tio Da palavra de Deus Não se cumprir A probabilidade Se você for tratar De forma estatística Estatisticamente falando A probabilidade do céu Deixar de existir Da terra deixar de existir É muito maior Do que um J Ou um Tio Da palavra de Deus Não se cumprir Por quê? Porque a probabilidade Do céu e a terra Deixar de existir É grande Vai deixar de existir O céu e a terra Que agora existem João disse Não existe mais Vai chegar esse tempo Agora a probabilidade Da palavra de Deus Não se cumprir É quanto? É zero É zero Não tem a mínima probabilidade Não tem um em um bilhão Um em um zilhão Um em um É zero Quando Jesus diz assim Voltando aqui J Claro que quando ele falou Originalmente As palavras Quando ele verbalizou Lá na língua Que ele falava Na época dele Era o aramaico Era uma mistura do hebraico Com línguas Da região ali Da Mesopotâmia Onde Israel ficou Judá ficou cativo Israel também Israel no norte A Síria E Judá No sul Babilônia Quando eles retornaram Não voltaram mais Com o hebraico Muito puro Nos dias de Jesus Era um pouco mesclado Mas guardava um pouco Do Vamos dizer assim Do hebraico Lá da época de Moisés Dos livros históricos E etc Mas J Essa letra Do nosso alfabeto J Não existe no hebraico A palavra é Iod É essa aqui Iod Por que Jesus fez menção A um iod Ele não falou lá J Que seria o nosso alfabeto Mas ele falou Um alfabeto Que ele estava Tratando ali Nem é um alfabeto Alephbeit Porque é o hebraico Iod Aí aqui está O alfabeto hebraico Por que eu trouxe ele aqui Talvez você não consiga Ver bem a distância Eu coloquei uma foto Dele hoje No nosso grupo Mas você vai ter aqui Aleph Beit Gimel Dalit Re Vav Zain Ret Aí vem aqui Tet Olha o iod O iod é esse aqui Esse é o iod Aí segue Kaf Lame Men Sam Kain Pet Sad Kof Re Shin Shin E tal O iod é esse Por que ele disse O iod Mais uma vez Só para você ter noção É a menor de todas Ele escolheu A menor letra É esse símbolo aqui Ó Deixa eu voltar aqui Na verdade É esse aqui Ó Lembrando que o hebraico É daqui para cá Então aqui está escrito Isso aqui Ish Ish Ra El O iod I O shin Ish O re Ra El Aí a gente tem aqui Is Ra El Para você ter ideia Do tamanho do iodo Estou chamando a atenção sua Para isso aqui Estou pegando algumas palavras Muitas palavras em hebraico É uma palavra É uma letra muito importante No hebraico Muito importante A despeito de ser a menor Israel Que a gente fala assim A cidade de Gisrael Você já deve ter lido na Bíblia Falando da cidade de Gisrael Mas não existe o J Gisrael No hebraico não existe Palavras com som de J Seria o Y O iis Próxima Agora aqui Ó Um iodo Um re Um vave E um re Não tem como pronunciar É o chamado Tetragrama impronunciável Aí acrescentaram Aí acrescentaram vogais Aqui para tentar pronunciar O iodo O re O vave O re Ficou Ieová A gente chamaria como? Jeová Mas não tem o J Ainda mais com som de G Som de G É Ieová I Do iodo Mais uma palavra Consegue identificar que nome é esse? Mas você leu de que lado? Ah, tá bom Você leu aqui Yerushalayim Yerushalayim Nós chamamos de? Jerusalém Estou te falando Não tem o G O nome seria Yerushalayim O último aqui O nome de uma pessoa Vamos ver se você vai acertar Quem é essa pessoa aqui Desse nome Yermi Yahu Quem é o Yermi Yahu? Jeremia É o Jere Não tem G Não existe G É o Yermi Yahu Yermi Yahu Outro detalhe Que vocês vão perceber muito A gente vai falar bastante sobre isso Principalmente Na nossa próxima disciplina Doutrina de Deus Quando tratarmos dos nomes de Deus A maioria dos nomes da Bíblia Usa o nome de pessoa Personagens bíblicas Vai trazer Ou Essa descrição El A gente tem o E-L El El Igual aqui Israel El Esse El aqui Significa Deus Divindade Deus Um ser divino El Deus Então aqui Então aqui é Ish Ra El Ish É um guerreiro É um soldado É um homem valoroso Ish Ra El Um homem Com Deus Um homem Ao lado de Deus Um homem junto com Deus Você lembra quando Deus Deu esse nome para uma pessoa Trocou o nome de uma pessoa E deu esse nome Foi para quem? Aí ele disse Não te chamarás mais Jacó Mas te chamarás Ish Ra El Por quê? Porque lutaste Só que na nossa língua portuguesa A gente usa o com Com a ideia de contra Você lutou com Deus A gente Só que o com Tanto pode significar Contra Como pode significar Junto de Ah eu fui em tal lugar Com a minha esposa Não é contra ela É junto dela Isso aqui lutaste Com Deus Significa a partir de agora Você vai ser alguém Que vai lutar ao lado de Deus Dependente de Deus Todos nós temos que ser um Israel Homem de Deus Ou genericamente Mulher de Deus Um ser de Deus Que luta com Deus Deus lutando as nossas lutas Ao nosso lado Então El Deus Gizre El Deus Mas existe alguns Iahu Por exemplo Aí você tem aqui o iode E o re É uma digressão Uma redução do nome de Deus Do iode re Vav re Iode re Vav re Então eles não vão colocar O iode re Vav re Eles vão fazer uma digressão O iode re Vai ficar I-ra I-ah-ru Aí Vamos lá Você treinar o hebraico aqui Estou fazendo um parênteses Mas você vai perceber A aplicação que eu vou fazer Da importância desse parênteses aqui Vamos ver se você consegue Traduzir esse nome aqui Saber de quem eu estou falando É I-Eli I-ah-ru Quem é o I-Eli-ah-ru? Hã? Elias El I-ah-ru El I-ah-ru Aí a gente falaria I-Eli-ah-ru El El é Deus I-ah-ru É a digressão do nome de Deus Eu quero saber se vocês estão aprendendo E treinando o que eu estou ensinando Nas nossas Bíblias Toda vez que o nome de Deus aparece Como é que vem escrito aí? Hã? Senhor Com todas as letras maiúsculas Senhor Senhor Toda vez que o nome de Deus I-ah-ru I-O-de-re-va-vi-re Ou essa digressão Na nossa Bíblia vai aparecer Senhor Preste atenção O nome de Elias El I-ah-ru Deus Jeová Ou Na nossa Bíblia viria Deus Senhor Deus Senhor Senhor É Depois que terminou o sacrifício do Calvário Ou melhor Do Do Qual o nome do monte lá? Me ajuda aí Fugiu agora Carmelo Todo Israel gritou Todo Israel gritou E Eli-ah-ru E Eli-ah-ru Gritou o nome dele Por quê? Mas eu não vou falar agora, né? Gritou o nome dele E Eli-ah-ru E Eli-ah-ru O Senhor é Deus O Senhor é Deus Não existe acaso Por que Deus chama um profeta Com o nome de Eli-ah-ru Para levar o pessoal para o monte Para todo mundo reconhecer Que só o Senhor é Deus Precisa entender, irmão A gente não acredita em acaso Tem crente que não acredita Em obra do acaso Coincidência Sua vida tem um sentido escrito por Deus Sua vida foi projetada por Deus Tem uma razão de ser em Deus Não tem acaso, não Procure Deus em tudo na sua vida Tem um motivo de ser Fechei o parênteses Vamos para frente Estou falando do iode É disso que eu estou falando Que Jesus afirmou Que é mais fácil passar o céu e a terra Do que esse símbolozinho aqui Ficar sem se cumprir nas escrituras Será que as escrituras É tão sérias assim? Será que ela é tão verdadeira assim? Aí o que Jesus falou Em verdade vos digo Que até que os céus e a terra passam Nenhum jota E ode Essa letrinha Ou um tio Se omitirá da lei Sem que tudo seja cumprido Então é esse símbolo Mais uma vez Para vocês não esquecerem Jesus está nos informando Que é mais fácil passar céus e terra Do que omitir-se O cumprimento De um único iode Que seja Vamos avançar Jesus não deixa espaço para debate Pois ele creu E ensinou A inspiração verbal Total Da Bíblia Segundo lugar O que Jesus Diz sobre as escrituras? Ele atesta Ele afirma Ele confirma A indissolubilidade Das escrituras Aquela palavra boa Trava a língua Indissolubilidade Indissolubilidade Significa que a Bíblia Não pode ser dissolvida Dividida Dividida Separada Você não pode Ficar arrancando porções Removendo Ela é Um livro completo Não permite Essas extrações De texto Do contexto Essas Dissoluções Não Não é permitido Jesus atestou Quando Jesus diz Que a escritura Não pode ser anulada Ele literalmente Descreve a Inviolabilidade Completa Da palavra De Deus Do lado do ser humano Não tentar diminuir Sua verdade Ou significado Deixou claro Proibiu Retirar Ou adicionar Parece uma coisa Tão simples Não é irmão? Remover algo Da Bíblia Ou acrescentar Mas a coisa É tão séria Que Jesus deixou claro Quem remover Ou acrescentar A sua parte Será no lago Que arde com fogo E enxofre Para você perceber O peso Que o próprio Senhor Jesus Está dando A indissolubilidade A inviolabilidade Das sagradas escrituras Não autorizou ninguém E disse Se quiser fazer Faça Mas já fique sabendo No final A sua parte É no lago Que arde com fogo E enxofre Quantos pregadores Aí fazendo isso Arrancando trechos Da Bíblia Arrancando porções Das escrituras Que o confronta Que ofende O seu estilo De vida Pecaminoso E aí para ele Para ele tentar Continuar com a sua Prática de vida Pecaminosa Sem ser ofendido Pela Bíblia Ele vai lá E remove Tudo bem Remove Mas e no final A sua parte Será no lago Que arde com fogo E enxofre Viveu a vida Todinha Sem ser confrontado Pela Bíblia Automaticamente Não houve mudança De vida Mas no final Da vida Recebeu a sentença Eterna negativa Lago de fogo E enxofre A total dependência Da mesma Ao lado De Deus Se por um lado O homem não tem direito Algum Autorização alguma Para remover Acrescentar Mudar Por outro lado Jesus deixa claro Que o pai Sustentará Sua palavra Não permitindo Que ela se dissolva Nem que se abale Ele garante O cumprimento Da palavra E aí Mais uma vez O texto O céu E a terra Passarão Fato Verdade Vai acontecer Mas as minhas Palavras Não hão de passar É mais fácil E vai acontecer A destruição Do céu E da terra Vai acontecer isso O céu E a terra Que agora Serão destruídos Mas e aí E aí que João Diz Se eu vi Um novo céu E uma Então pode ficar Tranquilo O céu E a terra Que agora Existe Serão destruídos Mas Deus Vai fazer Um novo céu E uma nova terra Mas as palavras De Deus Não serão Destruídas Não serão Aniquiladas Não serão Anuladas Este é o texto Mais citado Com respeito A indissolubilidade Das sagradas escrituras Toda criação Pode se dissolver Mas a palavra De Deus Permanecerá Para sempre Interessante Que quando João Foi arrebatado Lá na ilha de Pátimos Ele é arrebatado No céu Até lá no céu Ele vê o livro Até lá no céu Ele vê A palavra de Deus Lá no céu Vou pegar aqui Um texto Que talvez Você já tenha lido Eu creio que já E A própria A própria Expressão textual É um pouco assim Complicada E alguém Posso imaginar Que a interpretação Também o seja Mas não é Na segunda epístola Que Paulo escreveu Aos corintios Capítulo 1 Versículo 20 Se você tiver Outra tradução da bíblia É até interessante Que leia Mas lá está escrito assim Todas as promessas De Deus Encontram em Jesus O seu sim Por isto É por ele Que dizemos amém Para a glória De Deus Pai Dá uma olhada Na sua tradução Vê como é que está escrito aí Talvez esteja assim Todas quantas promessas De Deus São nele o sim Por ele o amém Para a glória De Deus Pai Acredito que esteja Mais ou menos assim Confere aí Segunda Aos corintios Capítulo 1 Versículo 20 Pode ler aí Quem Muito bom Interessante Essa tradução aí Tem algum Que tem outra aí Muito bem Aqui Se eu não me engano Essa tradução Que eu coloquei aqui É a revista E atualizada Todas quantas promessas De Deus É revista corrigida Todas quantas promessas De Deus São nele Em Jesus O sim Por ele o amém Para a glória Para a glória De Deus Pai A palavra amém Essa palavra hebraica aqui Que significa Isto é Sólido Isto é E também Isto é Nós falamos Amém Significa assim seja Uma confirmação Mas não é Uma mera confirmação No final da oração A gente Amém Significa Que assim seja Assim no embaixo Estou confirmando Ratificando Mas quando você Pega a etimologia A palavra amém Do hebraico Significa Isto é Sólido Isto é Firme Isto é Digno De confiança Quando você Está dizendo Amém Você está Dizendo que Algo que foi Dito antes É algo muito Sólido Muito firme Digno De confiança Portanto Não fica dizendo Amém Para qualquer coisa Não É sério Para tudo Ele diz Amém 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 Até quando era Da igreja católica O padre falava Em latim Amém Não sabia nem O que ele falou É o perigo Mas aqui Está dizendo Que todas As promessas De Deus Não são Algumas Não são A metade Não é 90% Das promessas Todas As promessas De Deus Encontram Em Jesus O seu sim O pai O pai O pai promete Quem é o agente Executador Quando o pai Fala Quem é que Executa a palavra Jesus Tem nele O sim O pai Libera a palavra Jesus 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 é a palavra Ele vai lá E faz acontecer E faz se cumprir Então Tem dele o sim Por isso Que é por ele Por causa dele Que nós dizemos Amém Imagina Deus faz uma promessa A mim E Jesus E Jesus E Jesus Se compromete A fazer Com que esta promessa Se cumpra O pai Libera a palavra Já seria o suficiente Mas o filho Se compromete A fazer a palavra Se cumprir Então Ele dá E nós Ele dá O sim E ele vai lá E opera Trabalha Para o cumprimento Nós só podemos dizer Que isso é sólido É digno de confiança Para a glória de Deus Todas as promessas Da Bíblia Tudo aquilo Que Deus falou Na Bíblia Acerca de mim Acerca de você Acerca da igreja Acerca da minha vida Da sua Irmão Jesus se comprometeu A fazer com que Tudo se cumpra Quando você duvida De uma promessa De Deus Você está duvidando De que Deus É capaz De sustentar A sua palavra E você está dizendo Que Jesus É incapaz De fazer cumprir O que Deus falou Todas as vezes Que você duvida De uma promessa De Deus Você está dizendo Que Deus não é capaz De cumprir O que Ele falou E que Jesus Não é capaz De realizar O que Deus falou É muito sério É muito sério E aqui mais uma vez Toda a escritura Foi inspirada Por Deus E Jesus garante Que tudo se cumprirá É Ele Que está Trabalhando Para o cumprimento Total de toda a escritura Terceiro Jesus afirma A credibilidade Ele deu crédito A todo o antigo testamento Ele credibilizou Todo o antigo testamento Quando Ele disse Examinar as escrituras Porque vós cuidar De ter nela A vida eterna São elas que de mim testifico Ele está fazendo referência Ao antigo testamento Era a bíblia Dos seus dias Então quando Jesus Faz essa menção Ele está fazendo Alusão direta Ao antigo testamento E também atestou Os milagres Do antigo testamento Jesus falou De alguns milagres Do antigo testamento De forma convicta Não tratou nenhum milagre Como hipótese Não Ele tratou De forma convicta Ele não os encara Como crença sustentada Superticiosamente Que Ele tolerou Entre aqueles A quem se dirigia Não Filósofos tratam De forma jocosa De forma aviltante Degradante Até algumas vezes Alguns milagres Do antigo testamento Zombam da nossa fé Ridicularizam A travessia de mar vermelho Chuva de maná Água da rocha E por aí vai Zombam da nossa Vocês acreditam Essa história Adão e Eva E tal Fruto proibido Ridicularizam Não O que é inteligente É o homem ter vindo do macaco Não Isso é inteligentíssimo Meu Deus Quanta cultura O homem veio do macaco E a gente que é ignorante Crer Que Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Depois formou a mulher Da costela do homem E a partir daí A matriz de toda a humanidade Isso é ser ignorante Isso é ser ingênuo Isso é ser pessoas Manipuladas Não Mas o homem veio do macaco Meu Deus Você é o homem mais culto da terra Você acredita nisso Você é um cientista aí Que pode ganhar o prêmio Nobel De ciência Por acreditar nisso Esse é o absurdo Da realidade Da humanidade Por isso que a Bíblia diz O que é loucura Para o mundo É sabedoria para Deus O que é sabedoria para o mundo É loucura para Deus Quando você passa Compreender as coisas Com a mente de Deus Você Rapaz, não é que eu já acreditei Nesse absurdo Aí você começa A fazer uma análise Como é que pode Quão ignorante eu era Acreditar em coisas desse nível É a loucura desse mundo Jesus tratou desses episódios De forma concreta Ao invés disso Jesus, a verdade encarnada Como a encarnação da verdade O testemunho dele Sobre a escritura É decisivo É fundamental Notar que Jesus Cria E crê, né Mas nos seus dias Ele cria Acreditava No relato bíblico Por exemplo Do que? Adão e Eva Como primeiro casal Jesus falou sobre Será que Jesus Era algum ingênuo? Alguém que foi manipulado Pela religião do seu tempo? Por exemplo Jesus falou sobre A literal destruição De Sodoma e Gomorra Quando Realizando alguns milagres E percebendo A rejeição De algumas cidades Aos seus milagres E a sua mensagem Disse ele Que nos últimos dias Menos rigor haveria Para Sodoma e Gomorra Ele não tratou como Um conto Uma lenda Como cientistas hoje Alguns tratam Alguns filósofos A sua maioria Ateísta Humanista Materialista Jesus acreditou Na realidade De Noé E do dilúvio Foi ele que pregou Como foi Nos dias de Noé Assim será também Nos dias da vinda Do filho do homem Jesus acreditava No dilúvio E as vezes Tem gente que zomba De nós Quando a gente fala Sobre o dilúvio Estou falando Nosso meio Claro Estou falando Dos perseguidores Da nossa fé Dos zombadores Da nossa fé A mídia em geral Principalmente Chamados Segundo esse mundo Formadores de opinião Mas segundo Nosso entendimento Deformadores De opinião Destruidores Da sábia opinião Segundo a palavra De Deus Tome cuidado Aí Hoje já existe O tal do influencer É até chique Falar Qual é a sua profissão Sou influencer Ganho dinheiro Influenciando pessoas Olha que coisa Que ponto chegamos Que tipo de influência Exerce Faz uma coisa Todo mundo faz Diz uma coisa Todo mundo diz Vai em tal lugar Todo mundo quer ir Veste tal roupa Todo mundo quer vestir Por que? Eu sou um influencer Quem é o seu influencer? Paro por aqui Ou continuo? Eu não vou seguir adiante Não Senão A gente não conclui aqui Jesus Acreditava Na fidedignidade Da profecia De Daniel Ele faz menção A Daniel E as suas mensagens Proféticas Nós vamos estudar O leão alado Os outros animais Da visão de Daniel Nós vamos estudar No momento certo E esse aqui então E esse aqui A verdade sobre Jonas Ter sido engolido Por um grande peixe Não apenas acreditou Como disse Assim como Jonas Passou três dias E três noites No ventre do grande peixe Ainda transformou Num tipo dele Assim também O filho do homem Passará três dias No centro da terra Falando da sua Da sua morte e ressurreição Não só acreditava Como usou Como uma figura Para a sua morte E ressurreição E aí quando a gente Fala sobre isso O que os céticos dizem? Ah, você acredita Que um ser humano Ficou três dias No ventre De um ser marinho Lá nas profundezas Depois Ah, você é ingênuo demais? Jesus também era Ele Jesus acreditava No milagre do maná Bem como outras Caminhadas A da caminhada No deserto Por aí vai Quarto lugar Estamos falando Sobre esse capítulo Sobre o que Jesus Disse acerca Das escrituras Até aqui Basicamente Tratamos Com O relacionamento Entre Jesus E todo o antigo Testamento Mas Jesus Também Predisse Pré-anunciou Profetizou E autorizou E autorizou A redação Das escrituras Do novo testamento Como assim? Vamos ver aí Como é que Jesus fez isso? Estou aí no Quarto ponto Como é que se deu Essa predição E essa autorização E essa autorização Na sua última reunião Com os discípulos Antes da sua Entrega Lá no jardim Do Getsemane Ele disse assim Mas aquele consolador Se referindo ao Espírito Santo O Espírito Santo Que o Pai Enviará em meu nome Vos ensinará Todas as coisas E vos fará Lembrar De tudo Quanto Vos tenho Dito Vou pegar primeiro Essa parte aqui Ele está dizendo Que o Espírito Santo Seria enviado Quando o Espírito Santo Fosse enviado Entre tantas tarefas Que o Espírito Santo Haveria de cumprir E tem cumprido Uma delas Jesus disse que Nos ensinaria E Para os discípulos Ele diz Vos fará lembrar De tudo Quanto vos tenho Dito Não sei se vocês sabem Mas o primeiro livro Do Evangelho Nós temos quatro livros Que trazem a mensagem Do Evangelho De Jesus Cristo Isso eu sei que você sabe Mateus, Marcos, Lucas e João Desses quatro Dois foram discípulos De Jesus E apóstolos Que andaram com ele Dois andaram com Jesus Dois não andaram com Jesus Lucas nunca foi discípulo Em apóstolos Aliás Foi o único grego Que participou Da Da escritura Dos livros sagrados Que participou Do cânon Lucas Aí como é que Lucas Ele vai dizer Que ele pesquisou Ele perguntou Ele foi atrás de pessoas Ele fez um levantamento Ele fez um trabalho De campo Ele fez o trabalho De um historiador O Evangelho Segundo Lucas Foi das informações Extraídas das pessoas Que ele perguntou Para que você tenha ideia Lucas se converteu Sob o ministério Do apóstolo Paulo E aí depois Quando ele começa A pregar o Evangelho Então ele consegue Convencer um homem Muito rico Que vai financiar A escrita do Evangelho Segundo Lucas E de atos dos apóstolos O nome dessa pessoa Era Teófilo Que vai bancar Porque claro Não é um trabalho fácil Ele teve que viajar De uma parte para outra E atrás de pessoas Levantar Registro E escrever Ora Se ele se converteu Lá no ministério De Paulo E depois Da conversão De Teófilo Ele consegue os recursos Começa o trabalho Campal Perguntar pessoas Essas pessoas Tinham que ter Uma memória Muito fresca Para dar a ele As informações Que ele registrou Marcos Também não foi discípulo E nem apóstolo De Jesus E como é que Marcos Escreveu O seu registro Do Evangelho Tudo que Marcos Escreveu Foi de informações Recebidas Você sabe de quem? Pedro Barnabé Era o tio dele Mas ele era Próximo de Pedro Foi acolhido Por Pedro E Pedro Deu as informações Que Marcos Escreveu No seu registro Do Evangelho Mateus E João Foram discípulos E apóstolos Mateus Escreveu O seu Evangelho Aproximadamente Trinta anos Depois da morte De Jesus João Escreveu O seu Evangelho Aproximadamente Sessenta anos Depois da morte De Jesus A pergunta Que não quer calar Como é que eles Lembravam De tudo isso? Com a riqueza De detalhes Que nós temos Ele vos fará Lembrar De tudo Quanto vos tenho Dito Pode ficar tranquilo Quando chegar o momento De fazer o registro O Espírito Vos fará Lembrar De tudo Que eu vos tenho Dito Então dessa forma Jesus já está Predizendo Que haveria De ser escrito E que o Espírito Santo Seria responsável Por conduzir Inspirar Guiar Fazê-los lembrar Na hora Do registro Então ele prediz E autorizou A escrita Do Novo Testamento Olha o que ele vai Dizer mais ainda Ainda tenho muito O que vos dizer Mas vós não podeis Suportar agora Sem o Espírito Santo Não vai ser conveniente Não vai ser produtível Dizer Vocês não vão suportar Mas quando vier Aquele Espírito da Verdade Ele vos guiará Em toda a verdade Porque não falará De si mesmo Mas dirá Tudo o que tiver ouvido E vos anunciará O que? Então como é que eles Escreveram sobre eventos futuros Escatológicos? Coisas que haveriam de vir O Espírito Santo Então Jesus predisse E autorizou A escrita De eventos futuros E dizendo Que o Espírito Santo Seria responsável Por fazê-los lembrar O que aconteceu O que Jesus disse E também o Espírito Santo Anunciaria a eles Verdades Que ainda haveriam de acontecer E até eventos futuros Escatológicos Como Apocalipse Como as cartas Que Paulo escreve Aos Tessalonicenses Falando de arrebatamento Etc Etc O Jesus Tanto afirma A verdade Do Antigo Testamento Como ele afirma A verdade A origem A inspiração A autorização Do Novo Testamento Isso é muito importante Para nós Eu vou mais uma vez dizer Estamos nessa disciplina Altamente técnica Aqui Talvez uma das mais De todos De toda a teologia Mas a gente precisa Muito dessa base Quando a gente for estudar Cada livro Cada doutrina Precisamos dessa base firme Precisamos disso Dessas certezas Deixa eu avançar aqui agora Ao término então Desse capítulo Vamos já para o próximo Temos ainda um pouquinho De tempo Dá para falar Da obra Do Espírito Santo Através das escrituras Está totalmente conectado Com o que Jesus predisse Qual foi a obra Do Espírito Santo Através de toda a escritura Relacionado Eu estou escutando Um cheiro aqui Vocês estão escutando Esse cheiro Que está vindo aí Deixa a gente meio O cheiro veio tão forte Quem está lá No vídeo Deve estar É o cheiro do café Irmão Começou a tomar O ambiente Aqui Não desconcentra não Irmão Fica ligado aqui Só vai poder participar Ali Quem estiver ligado Aqui Vamos lá A obra A obra do Espírito Santo Através das escrituras Porque a palavra Porque a palavra de Deus É viva E eficaz Mais penetrante Do que qualquer espada De dois gumes Penetra até a divisão Da alma E do Espírito E das juntas E medulas E é apta Para discernir Os pensamentos E as intenções Do coração A obra do Espírito Santo Completa a obra de Cristo Na É importante isso aqui É importante isso aqui Eu não estou dizendo Que o Espírito Santo Completa a obra de Cristo No sentido de que Cristo Não fez uma obra completa Tem irmãos Ah Jesus fez uma parte Da obra Não Não é isso que eu estou dizendo A obra de Jesus Foi completa O Espírito Santo É responsável Por aplicar A obra de Cristo Jesus morreu Para a nossa redenção Jesus morreu Para o nosso resgate Jesus morreu Para a nossa regeneração Então é o Espírito Santo Responsável Pela aplicação Da obra de Cristo Então Quando encerra A obra de Cristo Ele acende aos céus E basicamente Vou trocar aqui em miúdos Não é que é dessa forma Eu estou apenas aqui Conjecturando Isso não é nada doutrinário Não tem nada a ver Só conjecturando É como se Jesus Estivesse chegando no céu E dizendo A minha parte cessou Concluí Agora é a vez Do Espírito Santo Descer E Aplicar Os benefícios Da obra do Calvário É ele o responsável Por distribuir É ele o responsável Por executar Aquilo que o Senhor Jesus Garantiu Com a sua obra Salvívica Na cruz do Calvário Então Cristo morreu na cruz A fim de possibilitar Ao pecador Ser Revivificado Para Deus Revivificado Vivificado De novo Revivificado Tornar a ser vivo Porque estava morto O ser humano Estava morto Em seus Delitos E Pecados Não foi isso Que Deus disse A Adão No dia em que pecar Certamente Aí a pessoa Pensa Ele pecou E não morreu Como assim não morreu A morte Começa De dentro Para fora Primeiro morre Espiritualmente O espírito Do homem Morre Porque o espírito De Deus Se retira A matemática É simples Irmão A matemática É assim Pecado Entra O espírito Sai Se o pecado Sai O espírito Entra Quando o pecado Entrou O espírito Saiu Não foi Imediatamente Ali Foi paulatinamente O veredito Final está lá Em Gênesis 6 A gente vai chegar Nesse capítulo A gente vai chegar lá Mas resumindo aqui O pecado Entrou O espírito Saiu Agora alguém Tinha que vir Para remover O pecado Quem foi que veio E removeu o pecado João Batista Olhou para ele E disse Esse aí é o Cordeiro De Deus Que faz o que Ele haveria De fazer isso Na cruz do Calvário Foi na cruz Morreu Levou os nossos pecados Pagou Chegou no céu E disse Espírito Santo Já removiu o pecado Pode voltar Três glórias a Deus Para uma revelação Dessa Então o Espírito Santo Ele sai Quando o pecado Entra Então o homem Pecou O pai Diz Deus Diz No dia Em que dela Comer Ou seja No dia Que pecare Certamente Morrerá Morreu Lá dentro Espiritualmente Morte espiritual Se a pessoa Continua Não vou dizer Nem vivendo Vou dizer Existindo Porém morto Espiritualmente É o tal do Walking Dead É um morto Ambulante Ele está morto Espiritualmente Mas ele está Indo ali Andando Até chegar Ao fim Da sua vida Física Aí quando ele Se depara Com a morte Física Ele vai entrar Na eternidade E vai ter que Experimentar A morte eterna Morreu espiritualmente Morreu fisicamente Morte eterna Agora é a hora De fazer O contrário Então o Espírito Santo Vem E ele vai operar A vivificação Primeiro ele vai Fazer Reviver O Espírito Aí depois O último inimigo A ser derrotado É a morte Nós vamos vencer a morte Os que morrerem em Cristo Ressuscitarão Nós os que ficarão Ficarmos vivos Nem sei lá Quem é essa tal De morte Nem vou saber Você vai saber Ou você está esperando Ser arrebatado Eu nem vou conhecer A morte Nem sei O meu pensamento É igual ao Paulo Paulo disse Nós os que ficarmos vivos Segurança dele Eu vou lá conhecer a morte Eu vou ser arrebatado É esse o pensamento Que a igreja tem que ter Então não vamos conhecer Morte física E obviamente Não vamos experimentar Morte eterna Mas tudo começa No Espírito E o que é que o Espírito Santo Se utiliza Para operar A revificação De uma pessoa Que está morta Como é que o Espírito Santo Trabalha Para produzir Isso aqui Novo Nascimento Espiritual Jesus disse Quem não nascer De novo Tira o cavalinho Da chuva Vai entrar No reino de Deus Não Se continua Se continua morto Espiritualmente Como é que você vai Entrar no reino de Deus Está morto espiritualmente Está só esperando Chegar a morte física Para experimentar A morte eterna Ah não Mas eu quero entrar No reino de Deus Como é que eu faço Nasce de novo Nasce de novo Revificação espiritual Você vai ter que nascer Ah mas eu já nasci Pensamento igual Do Nicodemus Como é que eu faço Eu entro de novo No ventre da minha mãe E torno a nascer O que nasce da carne É o que Sua mãe te deu Te fez nascer Sua mãe Gerou você De uma semente Corrupta A semente do homem É uma semente corrupta Depois do pecado Todo homem Que nasce Já nasce trazendo O vírus do pecado Com a semente Do pecado Não se escandaliza Com o que eu vou dizer não Mas essa palavra Semente é sêmen É a mesma palavra Em vários idiomas Sêmen e semente É semente Aí o contato Com o óvulo Eu não conheço muito Disse não Mas se é a semente Então vai gerar Aliás também não preciso Te explicar né Acho que não é necessário Você já pegou aí né Semente Então A semente do homem Contaminada pelo pecado Então todo homem Que nasce Já nasce em pecado Por isso que Davi disse Em pecado Eu nasci Em pecado Me concebeu a minha mãe Porque a semente do meu pai Era semente contaminada Agora os homens Não vão dar glória a Deus não Mas as mulheres Vão dar glória a Deus Porque lá no Éden Deus disse assim Da semente da Porque a semente Que foi contaminada Foi a do homem Deus preservou a da mulher Tem alguém aqui Que nasceu Sem a necessidade Da semente do homem Tem alguém aqui Que nasceu Sem a necessidade Da semente do homem Ah já matou a charada aí né Jesus não precisou Da semente do homem O espírito cobriu Maria E gerou Jesus Dentro do ventre de Maria Por isso que quando Jesus nasceu Ele não traz a semente Do pecado Que todos nós trazemos É por isso que Paulo chama Jesus De o segundo Adão Primeiro Adão Nasceu sem semente Do pecado Foi Deus que o fez Segundo Adão Também não trouxe A semente do pecado Porque o Espírito Santo Gerou Jesus No ventre de Maria Aí você diz assim E agora como é que eu faço Para entrar no céu E Jesus diz É fácil O Espírito Santo Faz você nascer de novo Se você entrar de novo No ventre da sua mãe Você vai nascer da carne de novo Mas quando você for gerado Por obra do Espírito Aí é que está o mistério Então Vamos lá O que isso tudo tem a ver aqui Jesus respondeu e disse Na verdade Na verdade Te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus O Espírito Santo Aplica a obra salvífica de Cristo No coração do homem Opera no coração deste Afim De convencê-lo do pecado Fala Você nasceu em pecado Você não tem como resolver Seu problema não E tem mais uma coisa Você está debaixo de De juízo Porque a justiça de Deus Exige Que o pecado Seja punido Com morte Qual é o salário do pecado? A morte Mas e agora Como é que eu faço? Olha É simples Existem dois Representantes Na humanidade Diante de Deus Você tem que estar Representado Diante de Deus Por um desses dois E os dois Tem o mesmo nome Adão Primeiro Adão E o segundo Adão Quando você nasce Você nasce Trazendo a semente de quem? Primeiro Adão Se você nasce de novo Opa Você passa Para o segundo Adão Se você só nasce Todo mundo só nasce Está debaixo da semente Do primeiro Adão Em pecado E o salário do pecado É a morte Então você vai ter que Pagar pelos seus pecados Com a morte espiritual Morte física E morte Perdão E morte eterna Mas se você nascer de novo E você passar Para o segundo Adão Quem é que já pagou Pelo seu pecado? Deus não vai cobrar de novo Algo que Jesus já pagou Já foi pago Jesus não pecou Quem pecou foi você Mas ele paga Pelo seu pecado Então você não tem dívida Diante de Deus de pecado Porque Jesus já pagou Pelo seu pecado O Espírito Santo Está convencendo Falar Você está enrolado Se você ficar atrás Do primeiro Adão A justiça de Deus Exigirá Que um juízo Venha sobre você Mas se você Nascer de novo E estiver agora Debaixo Do domínio do Espírito Debaixo da representatividade Do segundo Adão O juízo de Deus Já veio sobre ele Ele já pagou Pelo seu pecado E você vai ter direito A vida eterna Essa fé Que leva a regeneração Mediante A união Com Cristo O que eu estou lhe dizendo aqui Que a regeneração Que é o ato inicial Da salvação É o novo nascimento Faz nascer de novo O pecador perdido Dele fazendo uma nova criatura Em Cristo Por isso que Paulo escreve A nova criatura Quem nasceu de novo Se tornou nova criatura Tudo se fez novo Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Quem está Em Adão No primeiro Em Cristo Tudo ficou para trás Tudo se fez novo Então tem que estar em Cristo Para estar em Cristo Tem que nascer de novo Tem que ser nova criatura Tem que ser regenerado A obra do Espírito Santo Em que o pecador Recebe perdão Justificação Adoção Como filho de Deus Vida eterna O dom do Espírito Santo A obra dele Em que o homem É reconciliado com Deus Esta obra Em que o homem Recebe o perdão de Deus Justiça E paz Jesus Eu vou voltar nesse aqui Quando ele vier Convencerá o mundo Do pecado A justiça E do juízo Deixa eu avançar aqui Por conta do tempo Então a fé regeneradora Produzida pelo Espírito Santo Não deve ser considerada De modo abstrato Ela não existe no vazio Mas surge do relacionamento Com o que? A gente está falando sobre O Espírito Santo Através da Bíblia Através das Escrituras O Espírito Santo Usa as Escrituras Para me regenerar Para me gerar de novo Para me moldar A imagem de Cristo Para me lavar Para me lapidar Para me limpar Para arrancar as coisas velhas E colocar as coisas novas Para me fazer ficar Cada vez menos parecido Com o primeiro Adão Ou seja Cada vez menos parecido Comigo mesmo E cada vez mais parecido Com Jesus É o Espírito Santo Que opera Este milagre E o que é Que o Espírito Santo Usa Qual é a ferramenta Qual é a matéria Prima nas mãos Do Espírito Santo Para realizar Este milagre É a palavra de Deus Ele aplica A palavra de Deus Ele usa A palavra de Deus Para operar Esta obra Da regeneração A fé Ela vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Então Somente Não somente Foi o Espírito Santo Responsável Por registrar A mensagem Da salvação Que se acha Nas Escrituras Mas também Dá testemunho Da veracidade Destas A obra do Espírito Santo Através das Escrituras Em resumo É a seguinte O Espírito Santo Realiza hoje Sua tarefa Utilizando-se Sobretudo Na palavra de Deus É a palavra de Deus Que ele usa Para nos Transformar Nos lapidar Nos regenerar É a palavra Que ele vai usando Aplicando em nós Essa obra Da salvação Ela não pode Ficar dissociada Nem do Espírito E nem da palavra A palavra É simbolizado Pela água E Jesus disse Quem não nascer Da água E do Espírito Porque o Espírito Usa a água A palavra Para nos gerar De novo Para nos regenerar Para nos transformar Em nova criatura Posto que Deus Haja falado na Bíblia O gênero humano Agora o Espírito Santo Tem de convencer As pessoas Quanto a isso A palavra É fundamental Como é que o Espírito Santo Vai operar Num culto Que não dá tempo Para a palavra Aí já é outra Pergunta Que não entra Na minha cabeça Como é que As pessoas Vão se converter Se não dão tempo Para ouvir a palavra Quantas vezes Abastou Aí faz aquela Florear Agora O momento apoteótico O momento Mais ansiado Esperado O momento Da palavra Poderosa Feche os seus olhos Vamos orar Pela palavra Aí fecha os seus olhos Quando abre A igreja Por causa de promessas Terrenas De riqueza De riqueza De vida boa De saúde Etc Não estão dando Ao Espírito Santo A ferramenta Que ele utiliza Que é a palavra Para trabalhar Na pessoa Para convencer Para regenerar Para fazer mudar Para confrontar Aí a gente tem As igrejas lotadas De pessoas vazias Da palavra Não convertidas Não regeneradas Não transformadas Aí você A igreja está lotada Você Irmão Vamos pregar aqui Uma palavra Abra sua Bíblia Em Gênesis A pessoa não sabe Nem onde está Não conhece nada Eu sei que é absurdo Que eu estou falando Mas irmão Você vai em lugares Aí Está assim É só emoção É só sentimento É só autoajuda É só coach É ler uma poesia É faz um teatro É dança É e tal É música antropocêntrica É a vitória sua E nada de palavra Nada de palavra Jesus Jesus é o centro Das escrituras Se você tirou a palavra Já tirou Jesus O Espírito Santo Usa a palavra Para trabalhar Se você tirou a palavra Já tirou da mão Do Espírito Santo A ferramenta Para ele trabalhar O que resta? O que resta É isso aí A gente está indo na força A gente não Perdoe a expressão Está indo na força Do braço Do emocionalismo De promessas vazias Porque está arrancando a essência Está arrancando o fundamento É a triste realidade O Espírito Santo Convence Não apenas A respeito da veracidade Geral das escrituras Mas quanto Uma aplicação Poderosamente pessoal Desta verdade O Espírito Santo Faz esse milagre Cristo como salvador pessoal É objeto da fé Produzida no coração Pelo Espírito Santo Por intermédio da palavra Então o Espírito Santo Aplica a palavra Escrita A Bíblia E a encarnada Jesus Em nossas vidas Não podemos tirar A centralidade da palavra De forma alguma Da nossa vida Da nossa liturgia Dos nossos cultos Essa fé está inseparavelmente Ligada às promessas Da graça divina Que se acha Em todas as partes Da Bíblia Precisamos do Espírito E da palavra O Espírito Lança a mão da palavra E a aplica ao coração Afim de produzir O arrependimento E a fé Por esse meio A vida Por essa razão A Bíblia fala Na regeneração Em termos de Nascer Do Espírito Da água E do Espírito E a gente Caminha para finalizar aqui O Espírito O Espírito é o obreiro A palavra Sua ferramenta Vamos ler só esse texto Para nós finalizarmos Primeira de Pedro Capítulo 1 Versículo 23 Quem encontrar Pode ler Eu vou ler de novo O que eu preciso Agora me lembre Eu preciso falar aqui Para o pessoal Que está em casa Ouça É bom que você Abra a sua Bíblia Você vai ver Que praticamente Resumiu Esse versículo Que eu falei aqui Eu não usei A arte da concisão Eu fui meio Prolixo Falei demais E esse versículo aí Resumiu O que eu falei Primeiro de Pedro 1 23 Sendo Sendo De novo Gerados Pela semente Corruptível Não A gente foi Gerado Pela semente Corruptível Mas Pedro Está dizendo Que agora Nós estamos Sendo De novo Gerados Sabe o que significa Ser de novo Gerado Significa ser Regenerado Ser gerado De novo Significa ser Regenerado A palavra grega Para regeneração É palim Guinésia Duas palavras Palim Guinésia Palim De novo Guinésia Gênesis Gênesis Origem Começo Palim De novo Origem De novo Começo Então é voltar Ao começo Voltar à origem Ser gerado De novo Nós fomos gerados Pela semente Corruptível Aí Pedro diz Mas agora Vocês são De novo Gerado Não pela semente Corruptível Mas pela incorruptível Qual é a incorruptível Pela Se a pessoa Está sendo gerada Aí na igreja Está crescendo o número Sem ter sido Pela palavra Se a igreja Está aumentando De pessoas Que estão aderindo Mas essas pessoas Não estão sendo De novo Gerada Ou regenerada Pela palavra E aí Pedro está dizendo Sendo de novo Gerado Não De semente Corruptível Mas da incorruptível Pela palavra de Deus Viva E que permanece Para sempre Porque toda a carne É como erva E toda a glória Do homem Como a flor da erva Olha o que é a carne Olha o que é a semente Corruptível Seca a erva Cai a flor Acabou Mas a palavra Do Senhor Permanece Para sempre E esta é a palavra Que entre vós Foi evangelizada Então Não tem como Ter regeneração O Espírito Santo Não vai regenerar Ninguém Sem usar a palavra É a ferramenta Dele E por que isso? Porque a palavra Fala de quem? De Jesus Se é para o Espírito Santo Aplicar a obra De Jesus E a palavra Fala de Jesus É a palavra Eu vou encerrar Agora com esse texto aqui Para encerrar mesmo Porque Há muita confusão Quando a gente fala Disso aqui Ministros da letra Verso ministro do Espírito Porque eu estou falando A palavra A palavra A palavra Hoje a aula toda Foi enaltecendo a palavra Porque a palavra Fala de Jesus Jesus é o verbo Jesus é o logo Jesus é a palavra Mas tem pessoas Que fazendo interpretação Incorreta Desse referido texto aqui Vai usar o que? A letra mata Aí ele vai dizer A palavra mata Sabe por que eu não leio Muita Bíblia? Que a palavra mata A letra mata Você vai estudar teologia Cuidado A letra mata Você vai morrer Teve um dia aí Graças a Deus Já faz muito tempo Talvez Natália Deva até se lembrar Tivemos o desprazer De participar De um Não sei se aquilo Era culto não Mas enfim Que a preletora lá Ela foi começar A palavra A pregação Irmão hoje Eu não sei o que eu vou pregar Porque irmão hoje Toda hora que eu tentava Ler a palavra O Espírito não deixava Eu tentava ler Ele não deixava Eu tentava ler Ele não deixava Tremendo Só faltou alguém Gritar Isso é que é Deus Eu quero um Deus assim Que eu quero ler a Bíblia Mexe nesse livro não Não toca aí não Deixa ele fechadinho Guardado aí Aí tem que se mexer Nesse livro preto aí Foi falar que Eu falei Já vi tudo Aquela história Irmão De onde você acha Que não vai sair nada É que não sai nada É que não sai nada mesmo Saiu nada Ela já falou E a culpa foi Do Espírito Santo Que não deixou ela Ler a palavra Ainda botou na conta Do Espírito Santo Preciso encerrar essa aula Eu sei que você quer ir pra casa Abra sua Bíblia Na segunda epístola Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 3 Versículo 6 Que história é essa? Letra mata Espírito Vive e fica Então o crente tem que Só orar e não ler a Bíblia Porque só orar é sinônimo De espiritualidade Ler a Bíblia é sinônimo De quê? De carnalidade É um negócio A gente precisa entender E claro Se você vai interpretar O texto fora do contexto Você já está extraindo Removendo Dissolvendo Já está virando O réu do inferno Olha o perigo Capítulo 3 Da segunda epístola De Paulo aos Coríntios Antes de chegar No versículo 6 Então vamos contextualizar Vou começar do 1 Porventura começamos Outra vez A louvar-nos A nós mesmos? Ou necessitamos Como alguns De cartas de recomendação Para vós Ou de recomendação De vós Vós sois a nossa carta Escrita em nossos corações Conhecida e lida Por todos os homens Porque já manifesto Que vós sois a carta De Cristo Ministrada por nós E escrita não com tinta Mas com o Espírito Do Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas nas tábuas De carne do coração Aqui está a chave Uma lei Escrita em tábuas De pedra E uma lei Escrita em tábuas De carne No coração Uma palavra Na frieza Da pedra Na frieza Da lei E essa palavra E essa palavra Aplicada Dentro do coração Essa palavra Sendo injetada Dentro do coração Vou ler de novo O 3 Já é manifesto Já é manifesto Que vós sois A carta de Cristo Ministrada por nós E escrita Não com tinta Mas com o Espírito Do Deus vivo Não em tábuas De pedra Mas nas tábuas De carne Do coração E é por Cristo Que temos Tal confiança Em Deus Não que sejamos Capazes Por nós De pensar Alguma coisa Como de nós mesmos Mas a nossa capacidade Vem de Deus O qual nos fez Também capazes De ser ministros Do Novo Testamento Nós somos ministros Do Novo Testamento Eu não sou ministro Do Antigo Testamento Não sou ministro Da Antiga Aliança Não sou ministro Da Antiga Dispensação Não sou ministro Da Lei Paulo está dizendo isso Então aqui a letra Se refere a lei Essa letra aqui É a lei É a lei E aí volta o versículo 6 Paulo está dizendo Cristo me fez Capaz de ser ministro Do Novo Testamento Não da letra Mas do Espírito Porque a letra A lei Faz o que? E o Espírito? Como assim a letra mata E o Espírito vive e fica? Como assim a lei mata E o Espírito vive e fica? Simples A pessoa cometia um pecado Na dispensação da lei Era aplicado A letra fria da lei Cometer um pecado Exemplo aqui Que a gente sempre usa Como exemplo De pecado Adultério O que a lei dizia? Cometer o pecado de adultério Faz o que? Mata Essa é a dispensação da lei Da letra Cometer o pecado De adultério Mata Não tem Não tem mais não É aqui Tem que aplicar a letra da lei Fria Não interessa Tem que aplicar a letra da lei E a letra da lei Diz que se cometer o pecado de adultério Mata Aí agora estamos falando Da nova dispensação Novo testamento Dispensação do Espírito Olha a sagacidade Dos ministros da lei Ah, dessa Jesus não vai conseguir sair não Pegamos uma mulher no ato do adultério Vamos levar para ele Senhor Acabamos de pegar esta mulher no ato do adultério A letra diz que a gente deve matar E o senhor fala o que? E aí? Jesus A letra diz o que? Para matar Diz para matar Então Mata Mas Atira a primeira pedra Quem não tem o pecado Aí você já sabe o final da história Todo mundo saiu Jogou por terra ali Porque Jesus veio Não para abolir a lei Mas para cumprir Ele cumpre toda a lei Por isso os nossos pecados São lançados nele Ele cumpre toda a lei E leva os nossos pecados E ele vem para inaugurar A dispensação do Espírito A dispensação da graça A dispensação Da lei de Deus No nosso coração Ficou ele e a mulher Aí ele pergunta Cadê os seus acusadores? Ninguém atirou pedra em você não? Não, ninguém atirou pedra em mim Olha o que o Espírito faz Dá uma nova oportunidade Dá uma nova chance Você sabe que se eu fosse aplicar a lei Você cairia morto aqui agora, né? Mas eu estou inaugurando A dispensação do Espírito Vai embora e não repete esse pecado, não Viva para a glória de Deus Muda de vida Você e eu fomos chamados Não para ser ministro da lei Não é para matar ninguém Nós fomos chamados Para trazer a boa notícia Qual é a boa notícia? Em Cristo o pecador tem uma nova chance Em Cristo o pecador tem uma nova oportunidade Em Cristo mais vil pecador Não precisa ir para o inferno Se quiser Basta se render a Jesus Mudar de vida E o céu está de braços abertos Te esperando quando tudo aqui terminar Paulo está dizendo isso A letra mandava matar O Espírito dá uma nova vida Vivifica Restaura Novo começo Regeneração Você é ministro do quê? Da letra Ou do Espírito? Ministro da letra Ou do Espírito? Foi ele quem nos tornou aptos Para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra E sim do Espírito Pois a letra Mandava matar Mas o Espírito Comunica Nova oportunidade Nova chance Claro, não estou falando de banalizar pecado Jesus não banalizou Não estou falando de salvo conduto para o pecado Você entende bem isso aqui Estou falando de uma nova chance Jesus veio para nos dar uma nova oportunidade E é isso que o Espírito Santo aplica E é isso que a igreja deve fazer É essa mensagem que nós devemos pregar Significa que você deve fechar a sua Bíblia e Falar igual a irmã lá O Espírito não deixou eu abrir a Bíblia Ai, mas você é conversa de preguiçoso, irmão Ainda tem quem acredita nisso Vamos ficar de pé e encerrar Muito obrigado, irmão Pela sua paciência Olha, semana que vem, irmão A gente precisa encerrar esse livro Semana que vem Precisamos encerrar esse livro Portanto, semana que vem Se a gente precisar passar um pouquinho aqui Passaremos Vou começar sete e meia em ponto Vou dar uma acelerada No final, entrego a prova No final, sorteio a Bíblia King James Algumas pessoas já acertaram o livro 2 Eu trouxe alguns para essas pessoas pegarem Quem já estiver acertando hoje Trarei o seu livro semana que vem Preciso que você acerte antes Para que eu faça o pedido à gráfica Ela me entregue Eu posso entregar a vocês Então, aqueles que já acertaram Já estão ali pegando Quem for acertando essa semana Poderá já pegar na semana que vem Embora semana que vem ainda seja a última aula Mas você já poderá pegar Levar para casa Já dar uma estudada Enfim Então, nos ajude aí Continue nos ajudando Compartilhando Aí os nossos Videoaulas Temos crescido aí Em outros lugares Graças ao compartilhamento Dos irmãos Eu agradeço Muito De coração A todos Vamos orar e encerrar Em nome de Jesus Querido Deus Nós te agradecemos Por mais esta Abençoadíssima aula Que o Senhor nos permitiu Usufruir aqui Essa noite Leve-nos em paz Aos nossos lares Dê-nos uma Semana ainda Uma continuidade Semana Abençoada Aplica a palavra Em cada um dos nossos corações Que Cristo seja glorificado Em cada vida Aqui nesta noite Que o Espírito Santo Tenha total liberdade Para produzir Ó Pai Através da semente Incorruptível Da palavra O caráter de Cristo Em cada um de nós Que possamos viver Uma nova vida A cada dia Para a glória Do teu nome É a nossa oração Em nome de Jesus Que a graça Do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão do Espírito Santo Seja com todos Que amam E aguardam a volta De Jesus E todos digam Amém Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Amém 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 Amém